E aí, Botejão! Fala, povo! Aqui ele tá falando, é o Chomperas. E hoje sou eu que vou apresentar o M&M Responde aqui. Pois é, hoje eu tô aqui pra apresentar o M&M Responde. E eu não tô sozinho aqui, não. Hoje eu tô com o Botejão. Vem aqui, Botejão, safado. E aí, eu sou o Botejão. E eu, junto com o Chomperas, vamos apresentar o M&M Responde de hoje. Antes de começar, eu quero saber qual a opinião de vocês sobre o filme Os Ladrões 2. Que eu sei que já tem um mês que eu gravei, mas só agora que eu tô perguntando a opinião de vocês. E o filme do John Cena, ele vai... eu gravo aí. Daqui uns dias eu gravo. Daqui uns dias ele sai. Vou tentar não enrolar muito. Aliás, eu ainda não sei nem o nome do filme, nem tal. Vocês me ajudam a escolher o nome do filme do John Cena, porque John Cena ou filme não dá, né? Não faz sentido. Enfim, Botejão. Vai começar o vídeo, Botejão. GKZin 423 M&M, você já assistiu esses filmes? Se sim, fale a opinião sobre eles. Nemona, Gato de Bosta 2, Homem-Aranha, Através do Aranha Averso, Super Mario Bros, Velozes e Furiosos 10, Elementos, Defresh, Guardiões da Galáxia 3. Então, primeiro falando dos que eu não assisti ainda, né? Por motivos misteriosos. Velozes e Furiosos 10, eu não vi. É porque, cara, tem tanto filme de Velozes e Furiosos, cara, que pra eu assistir o 10, eu tenho que ver todos os outros. E eu não vi nenhum deles ainda, cara. Porque, pera, é que... Não, mas um dia eu assisto. Um dia eu assisto todos os 10 aí, você não reclama, não. Me dá uma preguiça. 10 filmes. The Flash. Pra falar bem a verdade, eu nunca fui muito fã do Flash. Por isso que eu não fiquei com tanta vontade de ver o filme, não. Mas a série eu vi. Eu vi alguns episódios pro meu primo aí. Só porque ele tava vendo também, mas... Enfim. Guardiões da Galáxia 3 eu também não vi ainda. Sei lá. Esse filme parece bom, mas... Não sei. É porque é a mesma coisa de Velozes e Furiosos, né, cara? Tem que ver os outros filmes, né? Eu estava maratonando os filmes da Marvel aí e eu parei... Eu parei na Viúva Negra, porque... Na verdade, eu parei no Shang-Chi. Olha, dos filmes... Puxão pra você tá morto ali atrás. Dos filmes da Marvel que eu assisti, Viúva Negra e Shang-Chi, A Lenda dos Dez Anéis, são... Olha... Não vou nem falar nada. Depois desse eu só vi o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa lá no cinema, que é muito bom, inclusive. Excelente, aliás. E o Homem-Formiga 3 só porque... É... Querido no cinema, o único que tinha, né? E é... Complicado. Eu não achei pior que os outros dois que eu falei, não, mas... É... Tá aí, né? E por incrível que pareça, eu ainda não assisti Homem-Aranha Através do Aranha Averso. Você acredita nisso? Pois é, nós estava meio ocupado ultimamente, né? E aí não deu pra ir no cinema ver o filme, cara? Fazer o quê? Tô esperando ele lançar em algum lugar pra eu ver, cara. Porque parece ser muito bom, inclusive. Se eles deram, tá até a maior felizão aqui porque... Porque eu vi que eles colocaram lá o filme do Homem-Aranha do Disney Plus lá e... E era o primeiro. Achei que era o segundo, mas era o primeiro. Tava a maior felizão achando que era o segundo e era o primeiro. É, mas se é o primeiro, tá bom. Agora, dos outros aqui. Primeiro, sobre elementos. É, eu disse que ia fazer a terceira parte do Sims a Pixel. Não fiz até hoje, mas eu vou fazer ainda, né? Eu vou dar uma opinião mais detalhada sobre elementos. Mas, por enquanto, é um bom filme. Considerando que foi feito pelo mesmo diretor de O Bom Dinossauro. Posso dizer que pela primeira vez o diretor de O Bom Dinossauro entregou um bom filme. Super Mario Bros. Super Mario Bros. é interessante. Super Mario Bros. é aquele filme do Mario... Que Mario. Que tá, é um filme que acontece... E é. Ele tem a história dele ali. É uma história que não faz muito sentido, mas é boa. Eu gostei bastante do filme, cara. É o fato dele não fazer sentido nenhum que faz ele ser bom. E é um filme simples também, né? Ele não precisa de tanta coisa, né? De tanto grito, de tanta bruxa. Sei lá, tô tirando as referências aleatórias aqui. E olha, dá pra ver que a Illumination está evoluindo cada vez mais nos seus filmes, né? Ela lançou Minions 2 recentemente, que também gostei bastante, né? Até falei que era o melhor filme da Illumination. Mas é porque eu tenho acabado de assistir, né? Agora eu voltei a considerar os dois filmes de meu avato favorito como os melhores. Ela lançou Sing 2, que eu ainda não assisti, né? E eu não sei por que que eu não vi ainda, mas é... Dá uma assistida, né? É bom às vezes. Gato de Botas 2, já falei muitas vezes sobre ele aqui no canal, né? Mas... Vale a pena ressaltar que é um filme incrível. Que deu esperanças a todos os fãs da DreamWorks. De que ela estaria voltando aos tempos de glória. Até o lançamento de Rubi Marinho. Que eu ainda não vi, mas... Pelo que estão dizendo... Ai, ai... Não sei, eu vou assistir e depois eu comento aqui. Olha, não parece ser tão ruim quanto Espírito Indomável de 2021, mas... Vamos ver, né? E Nimona. 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 Nimona, pra mim, é simplesmente... O melhor filme de animação lançado em 2023. Pronto, falei aqui. Esse filme que seria feito pela Blue Sky, seria o último filme lançado pela Blue Sky. Tipo, a gente assiste o filme, a gente vê que ele tem muita cara da Blue Sky, inclusive, né? Ele lembra até, né? Um espião animal em algumas cenas. E cara, esse filme, se ele fosse lançado pela Blue Sky, né? Ele seria um novo começo do estúdio, né? Mas, infelizmente, como todos sabem, a Blue Sky virou o Red Hell, quando a senhorita Val Disney meteu-lhe os punhais nas suas duas costas. E a Blue Sky acabou, né? E o filme da Nimona meio que foi cancelado até a Netflix ir lá e comprar os direitos do filme, né? E cara, olha o filme que a Val Disney tinha cancelado, cara. Olha só. Seria um enorme desperdício de história. Mas, ainda bem que a senhorita Netflix foi lá e comprou, né? Enfim, sigamos com o vídeo. Quadrinhos, séries, revistas, bonecos e H. M&M, você acha que a Disney e a DreamWorks podem se unir, já que o filme dos Crudes 2 está no Disney Plus? No Star Plus? É. Pois é, né? Eu reparei isso aí. O filme dos Crudes 2, eu fui pesquisar ali, ele está no Star Plus mesmo. Na Star, que é a antiga Fox, né? Que hoje em dia também não existe mais, né? Pelo menos o nome da Fox não existe mais, né? Mas, olha, eu acho que faria mais sentido se o primeiro filme dos Crudes estivesse no Star Plus. Por quê? Porque ele foi feito pela DreamWorks em parceria com a Fox. Enquanto o segundo foi feito pela DreamWorks em parceria com a Universal, então. Acho que não... Não sei. E, olha, analisando aqui as possibilidades, acho que não tem muita chance da Disney se unir com a DreamWorks. Até porque a DreamWorks não é um estúdio independente. Sim, ela faz parte da Universal, atualmente, né? Então, seria mais fácil a Disney comprar a Universal. Ou o contrário, né? Que eu acho muito difícil de acontecer. Mas é melhor que isso não aconteça, né? Porque da última vez não foi muito certo, não. Se ela comprou a Fox e acabou com a Blue Sky, o que ia acontecer com a DreamWorks se a Disney comprasse a Universal, né? É melhor não pensar nessas coisas, não. Pois é, né? Agora o YouTube coloca os nomes dos canais com arroba. Aí fica mais difícil de ler os comentários, né? Mas vamos lá. Clube dos Chaves em bonecos, 9263. M&M, de quem é a melhor produtora da animação? Marvel ou DC? Bom, acho mais fácil comparar os desenhos feitos com os personagens dessas empresas, né? Tipo, o que a Marvel fez? A Marvel fez o desenho do Homem-Aranha lá dos anos 60, né? Tô pegando os desenhos que eu assisti, né? Porque não faz sentido comparar coisas que eu não assisti, né? O que mais que a Marvel fez de desenho que eu vi? Ah, tem aquele lá dos heróis pequenininhos também, né? Acho que ninguém lembra disso aí, mas eu lembro. Ah, tem os X-Men também. Tem os X-Men. Os X-Men eram legais. O X-Men era massa, tá ligado? A DC, o que que tem a DC? Pô, a DC tem um desenho do Super-Homem lá dos anos 40, que... Por um desenho que foi feito nos anos 40? Rapaz, aquilo lá era qualidade de... Pô, vou até mostrar um pedaço aqui só pra... Desenho do Super-Homem de 1941, feito pelos irmãos Flecha, os mesmos caras que fizeram os desenhos do Popeye e da Bad Pup. Cara, olhando assim, nem parece que isso foi feito em 1941, cara. Nem aí. Rapaz, em questão de qualidade, é mil vezes melhor que o Homem-Aranha dos anos 60, né? Em qualidade técnica, eu tô falando, né? Não em qualidade de história, eu tô falando, né? Vocês entenderam. Até porque vão considerar também que o Homem-Aranha foi feito pra televisão, enquanto o Super-Homem foi feito pro cinema, né? Então, faz sentido. É o que mais que tem da DC, jovens titãs. Super-Choque. Super-Amigos. Liga da Justiça. Tem uns desenhos do Batman que passavam também no Bondi e Companhia. É, acho que os desenhos da DC são melhores. Guarda só Vinícius Delmiro. E mesmo qual você considera o melhor vilão do meu malvado favorito? VETO! Tá com a saudade de falar isso, cara. A vilã de mena é os dois que eu esqueci o nome. Também esqueci o nome. Dona Disco. Não ia lembrar nunca. Indiscutivelmente o melhor vilão de todos é o El Macho. Por quê? Porque ele é o único que tem realmente um desenvolvimento, né? Uma história por trás, né? Os outros são só... São só vilões mesmo, né? Esse aqui não. Esse aqui tem toda uma história, né? Ele era um antigo fã do Gru, né? Aí... Queria trabalhar com ele, né? Ele fechou a própria morte. Pô, o cara é... É brabo. O cara é brabo. É o filho também. Prenda também o filho. Me dá calafrios. E bem-vindos à família do Chope. El Macho. Que? Como é possível? Como é possível o quê? Aquele homem é exatamente igual a um vilão chamado El Macho. Que conhece o vinho? Jurgé Romero. M&M, também se esqueceu dos repórteres de Chapolin 3 e 4? Ah, eu esqueci dos repórteres. E esse aqui é quem? Pois é. Notícias do mundo exterior aqui. Um cantor de ópera foi capturado durante uma ópera. Durante uma orquestra que eles estavam apresentando. Na pequena comuna de Balsola. Na província de Alexandria, no norte da Itália. Eu não esqueci de jornalista nenhum. Na verdade, eu só coloquei o Samadruga lá. Que eu esqueci o nome do personagem dele. E eu não botei a Chiquinha. Porque não faria muito sentido, né? A Chiquinha tá entrevistando a Chiquinha. Então, né? É. Na verdade, eu coloquei um repórter. E não quis botar o outro. Ou seja, eu não esqueci de ninguém. Everton Zoyo. Adorei o vídeo dos melhores episódios de Pica-Pau. O Pica-Pau é muito bom. Próximo apresentador, Xombras. Olha eu aqui, rapaz. Pois é, né, cara. Tem mais de três meses que eu fiz aquele vídeo do Pica-Pau. E não fiz a continuação até hoje, né? É que acontece que naquela época eu tava hypado, né? Eu tinha acabado de ver todos os episódios. Já passou o hype já, né? Mas eu acho que eu vou fazer sim. Se esse vídeo tiver... Cinco likes... Eu faço a parte dois. Talvez. Talvez eu faça a parte dois. Vamos. Anderson Vinicius. É mesmo como você imagina o filme do Shurek sem o Shurek. Simples. Se não existisse o Shurek no filme do Shurek, o mundo do Shurek seria idêntico ao apresentado em Shurek pra sempre. Vamos tentar colocar aquele mundo alternativo de Shurek pra sempre no contexto da franquia. Provavelmente, naquele mundo alternativo, o Lord Farquad ainda tá vivo. Em algum lugar. Ele teria soltado todas as criaturas de Conta de Fado ali no pântano do Shurek. E teria ido numa missão atrás da princesa Fiona. Mas como não tinha o Shurek pra ele mandar na busca, ele mandou os guardas dele e todos eles acabaram morrendo. Lord Farquad, sem guardas, sem exército, teve seu reino completamente enfraquecido e perdeu a posição de Lorde. Ou seja, ele virou um maluco qualquer aí. E as criaturas do pântano, as criaturas de Conta de Fado que estavam lá no pântano, ainda estavam morando lá. Eles acharam um lugarzinho aconchegante lá e elas estavam lá. Aí entra a Fada Madrinha e o Príncipe Encantado na história. Fada Madrinha manda o Príncipe lá pra resgatar, entre aspas, a Fiona. Porém, lá ele encontra nada. Ele não encontra o lobo como realmente acontece no segundo filme, porque o lobo estava no pântano. E por que ele não acha a Fiona lá? Porque nessa altura do campeonato ela já tinha fugido. Já tinha cansado de ficar na torre e tinha fugido. Ela encontrou um refúgio de ogros escondidos e passou a viver com eles. Porém, ela só aparecia de noite, até porque ela só é uma ogra de noite. De dia, ela meio que sumia. E tá, como que ela conseguiu passar pela Dragor pra fugir do castelo? Pra fugir do castelo? Ela fugiu pela janela mesmo, como ela cita, como ela menciona no primeiro filme. Como ela planejava fugir do castelo com seu Príncipe Encantado. Ela acabou fugindo do mesmo jeito. Ou seja, a Dragor ficou lá igual uma bestona lá, protegendo ninguém lá, até ser sequestrada pelo Rampostilskin. E o rei, a rainha e os pais da Fiona, achando que ela ainda estava trancada na torre, Assina um contrato pra liberar ela. E esse contrato, como vocês já sabem, faz com que eles desapareçam e rampa os teus quem se torne o rei de tão tão distante. Assim, ele escraviza todas as criaturas de Conta de Fado do Pântano e captura todos os ogros que estavam ali, Incluindo a Fiona. Ou seja, pra quem acha que Shurek pra sempre não acrescenta nada na franquia, olha aí. Ele explica como seria o universo de Shurek sem o Shurek. Eu só não sei onde que a Fado Madinha foi parar nesse universo alternativo aí, não me pergunte também. Cara, eu acho que não tem como eu não dizer que é o próprio Prima Yai, né? O Prima Yai em si já é o melhor personagem aí, né? Que eu considero, né? Até porque ele é aquele típico personagem de desenho animado que dá pra colocar ele em qualquer contexto, né? Então, né? Inclusive, recentemente eu lancei quatro episódios aí praticamente ao mesmo tempo, né? E ainda tem mais, ainda tô preparando mais aqui. Tem dois que já estão prontos, só falta gravar. E outros dois que estão em processo de desenhamento. E, aliás, estou projetando vários novos episódios futuros aí que... Interessante. E, aliás, tô pensando, tem alguns personagens novos aqui que... Cês vão ver, cês vão ver. Anderson Vinicius, M.M. fala uma poesia pra mim. Ah, uma poesia. Eu tenho aqui uma belíssima poesia que é tão bonita que cês vão até respirar de tanta arte que essa poesia possui. São pequenos versos que dizem bem assim. Quando vem a chuva grossa, o barro do cume desce. A água do cume escorre, o barro do cume cresce. Então, quando cessa a chuva, no cume volta a alegria. Pois torna a brilhar de novo o sol que no cume ardinha. Olha que beleza de versos e estrofes que esse poema possui. Machado de Assis tá até com ciúme agora. Esse belíssimo poema, né? Essa poesia dramática sobre o cume. Anderson Vinicius, cê já pensou em fazer podcast? É, seria interessante fazer uns podcasts, né? Tipo, algum personagem pra entrevistar outros personagens do canal, né? Eu já até pensei no ótimo apresentador pra colocar pra apresentar. Muito obrigado. Eu sou o convidado de hoje. O apresentador é ele. É, com certeza. A gente tem que avaliar esse método, né? Porque assim fica meio difícil de constatar o certo patrimônio público da Bolsa de Valores Econômica do Governo Federal. Ah não, aí já tá criando... Bom, cê tem que entender que sobre as circunstâncias dos demais órgãos públicos e federais, a gente oferece melhores fórmulas de ensino gratuito e público para as demais populações indígenas. Depende, depende do conceito. Assim, eu acho que depende das circunstâncias, sabe? Já falou aí, rapá. Ô, rapá. Ah, é assim então, é? Vou abandonar esse programa aqui. É assim, apresenta ideias de melhora pra Receita Federal. É assim que eu sou recebido? Wanderson, ministros. Por favor, DreamWorks, não façam a continuação de Espírito Indomável. Pense em outras continuações que você nunca fez, como o Espanta Tubarões e a Origem dos Guardiões e o Sem Floresta e Megamento e Formiguinhas e o Caminho para a Dourada. Esses filhos mereciam mais continuações. Façam isso pelo seu fã. M&M Produções, ele não merece esse experimento. Muito obrigado pelo seu apelo, pelo seu... Mas do jeito que a DreamWorks está aí, né? Com o Rubi Maria, eu ainda não vi, mas... Vamos ver, né? Vamos ver. Jureg 5 está vindo aí. Vamos ver, vamos ver. Wanderson, ministros. E mesmo se você já assistiu Velma, também conhecido como Scooby-Doo para adultos, é o Scooby-Doo sem o Scooby-Doo, né? Então não é Scooby-Doo. Se não tem o Scooby-Doo, não é Scooby-Doo. Não é não? Eu ia até dizer que tem os personagens do Scooby-Doo, mas... Nem isso tem. Pegaram, desenharam os caras aleatórios e colocaram os mesmos nomes dos personagens, porque... Não são eles, não. Não são os personagens do Scooby-Doo que eu conheço. Mas falando sério agora, eu não assisti Velma e... Também pelo que dizem, né? Uiu! Eles também nem estão com muita vontade de assistir mesmo, nem estão. É melhor deixar aí, né? É melhor nem ficar se preocupando com essas coisas, né? Já tem... Deixa Velma quieta aí, né? Vou fingir que nunca existiu, né? Everton Luiz Vieira. O Dr. Chapatino, o Supergênio, o Zeres, o Espírito, o Chapatino e o Supergênio são geniais, kkkk. É verdade. Quer dizer? É verdade. O Anderson Vinicius, cara, porque você cancelou os Elementares 2, o filme vai ficar sem final? Pois é, cara. O que acontece é que a história não estava andando pra frente, né? Mas eu não sei. Eu vou deixar os vídeos privados aí no YouTube, né? Quem sabe, talvez, algum dia eu continue, sabe? Mas por enquanto, nem os Elementares 2 e nem os Fantasmas estão... E nem volta no tempo com o Primaio aí também, né? Esses aí eu tô meio enrolado com esses filmes. Meio é deixar um tempinho, né? Dá um tempinho. Estou focando em outros projetos no Flipaclipe agora, né? Esses aí tão meio... É, eles não estão indo muito pra frente, né? Sabe? O Anderson Vinicius, você ficou sabendo se o sovaco tá fedendo? Que vão fazer um novo desenho do Chaves, dessa vez com a Chiquinha, um novo desenho do Chapolin e uma série spin-off do Céu Madruga? Pois é, eu fiquei sabendo isso aí, né? Achei legal. Sobre o desenho do Chaves, bom, desde que seja bom. É porque eles lançaram um negócio aí uns anos atrás, né? Eu não sei se vocês lembram, mas... É complicado, complicado. Desenho do Chapolin? Bom, interessante. Apesar de o desenho do Chapolin que já existe ser um desenho recente, comparado com o de Chaves, não faz sentido ter um spin-off de um desenho que lançou recentemente, né? Mas se eles vão fazer, tá bom, né? Agora, sobre o spin-off do Céu Madruga, esse eu fiquei curioso. O que eles vão falar nessa série? É a origem do Céu Madruga? Interessante. Uma série de episódios do Céu Madruga trabalhando em um emprego diferente, passando por diversas confusões com... Interessante isso aí, interessante. É, tem várias coisas que eles podem contar nessa série do Céu Madruga aí, cara. Só espero que eles achem um ator bom pra fazer o Céu Madruga, porque é pra substituir o Ramon Valdez e é difícil, hein? Mas se for em questão de aparência, vai no bar aqui da esquina, que tá cheio de Céu Madruga aqui, no bar. Você vai no bar, olha pros caras lá, é um mais feio que o outro. Já tem quatro Céu Madruga jogando sinuca, tem cinco bebendo no balcão, tem um servindo a bebida, tem outros três na mesa jogando dominó, até... É o multiverso do Céu Madruga. Anderson Vinicius, próximo apresentador, Gru. Olá, meninas. Eu sou Falonius Gru, o maior vilão de todos os tempos. E eu e meus minions vamos apresentar o M&M Responde de hoje. Depois de terminar este vídeo, nós vamos roubar a lua. E vocês vão ajudar a gente. Então, Cé, 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 corta, comente, compartilhe, se inscreve neste canal e vamos começar o vídeo. Passar bem, senhor Peidowski? O Anderson Vinicius, 5 e 45, porque eu sei responder este comentário com a voz do Frajola. É uma ofensa ao M&M. Este comentário pode render um processo. Os advogados do M&M, que são os animais da fazenda dele, estão em contato com você. Acabou, então? Sei lá, eu só fiz uma voz aleatória para ler o comentário dele mesmo, né? Nada demais. Anderson Vinicius, M&M, você conhece o vídeo para a nossa alegria? Caraca, esse aí é do meu tempo, hein? Esse aí é... Para a nossa alegria! Nossa! Para a nossa alegria! Espera aí que agora... Agora a gente tem que analisar este vídeo, porque este vídeo é bom demais. O vídeo inteiro. Vamos ver o vídeo inteiro aqui. Vamos lá. O vídeo original do dia 13 de março de 2012. Ou seja, tem um tempinho. E esses três cidadãos aqui decidiram cantar um louvor chamado Galhos Secos. Só que... Do jeito deles. Aliás, olhando para essa foto aqui, acho que tem uma música que combina muito mais com eles do que... Que é essa aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. O cara está tocando violão aqui, né? Vai! Vai! O que é isso? Tomei até um susto aqui. Vai! O que é isso? O que é isso? Esqueceram a letra? Esqueceram a letra, cara. Isso é bom demais, cara. Vamos continuar, vamos continuar. Assim, meu ouvido já está doendo, mas é melhor a gente continuar aqui. Vamos lá. O Senhor nosso Deus Percebemos que o melhor cantor do vídeo é o violão. Não o tocador, não. É o violão mesmo. Só depende de quem toca. Percebemos que o que é? Para sua alegria. Para sua alegria. Eu pego uma passora. Eu pego uma passora. Tem mais ainda, tem mais Estou assustado É, mas eu ainda prefiro a outra Wagner Vinicius, é mesmo me dá um spoiler de Chaves 8 O spoiler de Chaves 8 Está bem, lá vai Quase todos os personagens de Chaves estarão presentes Quase todos Quase Anderson Vinicius Cara, você cancelou o real de Dudão Chavons III? Então, não cancelei não, mas assim, do jeito que tá É que assim, sabe? Está gravando normalmente, né? No início do ano É o computador resolvendo Ah, quebrada, né? Tá no conserto ainda Por enquanto eu tô com esse aqui, né? Da escola, né? Até o outro consertar Mas se meio que dá uma desanimada, né? Mas vamos ver, né? Talvez eu volto Talvez eu dou uma voltada aí, né? Vamos ver, vamos ver Mas não, por enquanto eu não cancelei, não Por enquanto Talvez eu continue José Romero 17 Sua idade Sim, por enquanto eu tenho 17 anos E no dia 16 desse mesmo mês eu completo 18 Sabe? Então eu não terei mais 17 daqui a alguns dias E por último O último comentário do MM Responde de hoje MR Dubs Comentou Minha p... Ei, Botejão Já acabou? Já acabou Foi mais rápido de hoje, né? Teve menos comentários Mas é isso aí, né? Se gostou desse vídeo Se inscreve no canal CCC Curta, comente, compartilhe E até o próximo vídeo Até Botejão Vamos lá, Botejão Vamos lá, vamos lá, Botejão Vamos lá, vamos lá Uê Botejão Botejão